MÚSICA 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 Viu, hoje eu vim aqui e quero lhe falar Vejo que teus olhos parem de chorar Me enfrentar A tua prova, filho, já está chegando alto Podes contar comigo que eu vou agir Me enfrentar Eu vi você chorando, sigo pela maldade Podes contar comigo que eu vou agir Dizendo meu Deus que esqueceu de mim Se passar o seu fogo, você não vai se quitar Se passar os meus águas, você não vai se afogar Lembrar-lhes dos Espíritos, é contigo que eu vou agitar De amar, vou te abandonar Se passar o seu deserto, vou ter se encontrar Já mandei um anjo forte pra sua sede saciar Sou teu pai, sou teu amigo Não me deixo feliz Estou aqui atrás de andar Sou quem te guarda Sou quem te lida Sou quem te ajuda Te faz caminhar Eu sou teu amigo 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 Já mandou-te abandonar Se entrar no deserto Sem se encontrar Já mandei um animote Pra sua sede saciar Sou teu pai, sou teu amigo Não me deixo feliz Estou aqui na chave Sou quem te faz Sou quem te liga Sou quem te ajudo Te faz caminhar Sou teu leio Se não me deixo O meu nome é teu pai Sou quem te faz Sou quem te liga Sou quem te ajudo Te faz caminhar Sou quem te ajudo Se não me deixo O meu nome é teu pai Sou tua Sou tu Eu te amo Eu te amo Se não me deixo